Ai, vamo tentar entrar então, vamo tentar entrar Ô, eu preciso criar meu personagem? Como é que funciona? Eu vou em Charter Select, como é que funciona aqui? Ah, é Karakura, mano, a cidade, pô. E tem o que aparecer nesse jogo? A gente pode ser Rollo, pode ser Bankai? Mano, eu nunca fui Shinigami em nenhum jogo de Bleach, cara. Literalmente nenhum, eu nunca fui. Ae, começou. Nossa, minha máscara veio, mano, que legal. Eu tô num tutorial aqui, mano, agora eu tenho que... Ah, pra pegar a katana é E, pode... Ô, minha katana é dourada? Ou isso aqui é igual a todo mundo? Ah não, isso aqui é uma katana, acho que de... Uma katana bossa isso aqui, né? Tá, eu tenho que dar 10 ataques, não sei o que, não sei o que lá. Tá, primeiro eu tenho que pegar a minha espada na mão e dar 10 ataques, sei lá o que, não sei o que lá. Ah, é esse Lakura que tá falando pra mim. Ahn. Nossa, tem um sanguinho caindo. Ô, esse jogo parece ser mó da hora, véi. Ó, é mó rápido. Eu posso, tipo... Cara, não sei se tu vai pegar essa ideia, mas eu posso, tipo, bater pra um lado, bater pro outro, bater pro lado, pro outro. Tipo, dar uma liberdade pra eu andar, mano. Isso é legal. Ai, nossa esse ataque. Acho que no tutorial, acho que todo mundo meio que vai fragar, só tem que aprender a jogar o jogo. Então, quando eu tiver encontrando com o Quasar, acho que eu volto. Bom, que nesse tutorial aqui não tem como eu morrer, mano. Porque eu já teria morrido várias vezes. Ah, e porque o cara no ciclone matei-lhes? Ele não dá nada, mano. Eu recupero tudo, cara. Oh, sem caimou, mano. Vou entrar lá. Tá... Tem muito rolo aqui. Socorro. Me ajuda. Me ajuda. Mano, tem muito rolo nessa porra. Que isso, mano? É como assim isso aqui do tutorial, mano? Oh, seu Deus. Caraca, eu tô fudidão, véi. Sai daqui, diabo. Isso aqui nem faz sentido, mano. Ó, 30... 300 anos depois. Nossa, que... Que zica, né, mano? O cara me jogou no... Me jogou os lobos. Tá, agora eu f... Agora eu posso começar a jogar, então. Ah, dá continue aqui. Choose your gender. Eu vou ser male. Tudo bem. É bem vindo ao Peroxide. Gente, pra você começar jogando, é recomendando você ler o manual. Que é ac... É, tá acessível no... No livrinho... No ícone de livrinho no... Na... No canto superior esquerdo. Só... Ah, não quero ler, não. Depois de ter feito o tutorial e ter gravado mais de quarenta minutos. Quarenta minutos. De bruto. Eu percebi que eu não gravei o áudio do Quasar. Mas dá pra dar uma breve resumida do que a gente fez nesses quarenta minutos de gravação. Eu basicamente peguei um kimonozinho e a minha espada com o Urahara. Aí eu fiquei andando pelo mapa e caçando rolo por aí. Fiz umas missão. Algumas... Não tão legais. Tipo essa de limpar o chão. Aí quando eu cheguei nível 15, o Quasar pediu pra apertar N. Que é... Pra... Eu... Entrar no meu modo Buda. Não... Modo Buda, né? No caso. Mas eu não sei explicar o que que merda é essa. Mas eu... Tô assim, ó. Tô... Sou uma alma andando, vagando fora do meu corpo. Basicamente. E aí eu tive que fazer um... Acho que um treinamento aí. Que eu tinha que pegar nessas bolas. E aí eu fiquei uns minutinhos aí. É... Andando pro lado e pro outro. E... Pegando na... Nas bolas. Depois a gente foi lá pra Sososite. Pra eu lutar contra um... Rogue Shinigami. Que é um Shinigami meio que... Traiu... Os Shinigami. Tá ligado? Aí eu derrotei ele. E... Voltei pro... Pra Karakura. Pra continuar a minha missão. Que no caso foi... Pegar em... Mais bolas. Ainda eu não lembro se eu fiz mais outra coisa. Mas acho que não. Eu fiquei também indo no ginásio pra treinar. E... E foi legal. Eu vi bastante Goku nesse ginásio. No Logo Mais eu acho que foi isso. Os 40 minutos de vídeo que eu acabei perdendo. A gente já jogou e meio que... Eu não gravei o áudio do Quasar. Então ficou 42 minutos de um louco. Falando só de um. E agora que começa o bagulho doido. Porque vai ser... Quando a gente pega... A nossa... Shikai. Eu tô entrando aí. Pode ir pra mano. Nós estávamos no mundo da Sososite. Né mano? É. Mas a gente tem que voltar pro mundo Karakura. Porque... A gente tem que matar um... Aju... 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 Pera que tem um... Um... Um Rogue... Um Rogue Soul aqui. Sei lá o que mano. Um Rogue Shinigami. Tá pega. Ele tá muito... Ele tá com... Com raiva de mim mano. Esse doidão aqui tipo. Ai! Sai de mim por favor. O Ichigo Zumaki tá chegando. O Ichigo Zumaki. Ichigo Zumaki. O nome do Quasar. Ichigo Zumaki. Ah eu morri ele me... Ele acabou de me assassinar. E o robô foi 42 reais meu mano. Esse pau no cu. Ah. Eu vou então e... Mano. Você sabe que você pode... Ter servidor privado né. Sei lá. Caso algum momento assim. Nem, nem. O bagulho é meio caro. Nossa. Ser caro. Não é caro não mano. É só você ter... Oxe tem um hollowzão aqui querendo me assassinar. Eu vou ter que dar um trato nele. Não é mesmo? Ai pera aí. É só você pedir content creator no discord e você pega. Nossa. Tinha... Não tem mais jeito de se humilhar mais do que isso não? Tá falando que eu me humilhei cara? Não. Eu nem sabia que você tinha... Nem sabia que você tinha isso aí mano. Que você era o... Que era o content creator oficial do Rogue Demon. Do Rogue Demon. Rogue Demon não. Piroca site. Piroca site. Cadê você mano? Tô matando um... Um hollow aqui. Vem pro Urahara aqui mano. Eu não sei ir pra aí velho. Tô longe pra Cacilda velho. Pega um ônibus mano. Verdade né. Mas eu não sei se tem ponto de ônibus hoje no lugar que eu tô. Onde que é mais ou menos onde você tá? Ah eu tô naquela ponte. Não na ponte. Nem tem como ver essa ponte aí né velho. Mas ela é só muito grande velho. Mas é que tem várias... Acho que eu tô depois da ponte se pá mano. Ah tem um ponto de ônibus aqui. Calma aí. Aqui galera. Tem como pegar ônibus. É igual ônibus em São Paulo na vida real mesmo. E aí mano? Tô aqui. Tá com uns... Tá com uns pichos da hora aqui mano. Agora... Ai, 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 ai. Me socorre. E aí Tigo? E aí Tigo? Nossa. E é difícil de falar né? Na real... Eu vou... Ele é um pouco raro. Mas eu vou andar. Porque as vezes ele não aparece se o Guadjuka tá tipo muito longe. Tá ligado? Eu vou vendo do outro lado assim. É, é no... É no... Na fonte mano. Nossa, você tá ali pra mim só que você tá lá embaixo mano. Que bizarro. Ah, tem um bichão aqui mano. Tô em danger velho. Matar ele. Matá-lo. Matá-lo. Mano, tem que ser rápido que vai que vem alguém lá e mata. Não tem como ser rápido não mano. Tem um rolo tentando me matar. Ah não, mas relaxa que o pai aqui é... Confiar no pai que isso aqui eu tenho o dom. Porque eu sou um garoto especial. Quem lançou? Caraca, que música é? É do Tavim, não conheço não? Aí tá. Travel, onde que é? Bridge and Trace? Sequel's Chickens? Mano, é... Hospital. Então... O lugar eu não sei direito, mas é numa fonte mano. A fonte da juventude. Ferrou eles. Tem um ponto de ônibus aí? Tem. Passa aí perto dele. Ah, pra fazer o nome que é? Não, pra ver se você tá perto. Pra eu ver, eu consigo ver onde eu sou. Ah, tá, tá, tá. Vai vendo aí, vai vendo. Nossa, é de cima de um ponto de ônibus. E aí? E aí? Chega aqui. Ó, aqui ó. É o bichão. Ah, apareceu aqui pra mim também, 700 metros. Ele é forte? Pra você... Sim. Mas eu vou te deixar dar dano e matar ele. Na real, tenta matar ele lá, mano. Qualquer coisa eu ajudo. Calma aí, você te... Tá pego, ele só correu. Ele desviou, pô. Eu tô tancando aqui. Mano, ele desviou de todos os meus ataques. Não, vai então. Aí é boa. Aí, agora eu consigo golpeá-lo. Tem que dar mais dano, calma aí. Calma aí que eu tô dando dano aqui, tá? Opa. Não tem reatsu. Vai no suco. Só spam matar. Aí tem que jogar o negócio aqui, não deu. Relaxou, relaxou. Tô dando conta, tô dando conta, tô dando conta, tô dando conta. Tá bom. Ai! Ele tem cero. Calma aí, calma aí. Aí, aí, já dei mais dano aqui também. Subi aqui com ele pra bater. Toma-lhe. Se tiver shikai só pra garantir. Toma-lhe. Pô, se eu só tiver shikai pra ele? É. Ele é o bichudo então. Ah, botei ele pegando fogo aqui. Vamos ver se conta. É, mata ele aí já. Já dá pra matar. Ai, vamos ver ele. Acho que eu sei que tem que matar. Tô tancando aqui. Tem que matar. Você tem que matar. Ah, tá aí. Então tá bom. Aí, matei. Vê lá, aperta N. Deixa eu pegar aqui uma skill nova que eu liberei. Ih, reatsu burst. Uma bosta. Eu posso melhorar meu flash mirage, é bom? Ou meu slash barrage? É bom. Flash mirage é bom. Mas é melhor eu melhorar ou melhorar o slash barrage? Melhora o flash mirage. Agora tem que apertar N? É, vê aí o que ele fala agora. Qual que é a brisa? Ih, cê sumiu, João. Mano. Cê sumiu. Tô num lugar cabeludo aqui. Tem uma coisa ali na minha frente. Agora, mano, é a sua espada aí, mano. Tem que conversar com ela. Ih, sou maluco. Você vai voltar com ela agora. Tá, você finalmente tá pronto. Pra encontrar quem é você? Alguma coisa assim. Mano, quem é você? A espada vai falar o nome dela. Qual que é seu nome? Vou perguntar. Ah, que... Eita piga, acho que começou isso. Mano, ela é muito forte. Tá, calma aí. Calma aí que tu tá dando... Tá dando de boa aqui por enquanto. Quer dizer, não tá. Aliás, ela usa o mesmo ataque que você. Se você usar um ataque que ela vai usar? Não usar. Tipo, não se você usar e ela vai usar na hora. Mas tipo, ela usa o mesmo skill que você tem. Mano, eu vou morrer. Mano, ela é muito forte, velho. Morri. Qual que é o elemento da sua shikai? Cê sabe me dizer? Mano, acho que é fogo. Eu peguei fogo. Tá, vou tentar de novo então, né? Mano, eu tenho que dar um bite no meus bagulho. Mano, se você... Fica mais fácil? Sim, fica bem mais fácil. Como que dá um bite? Ela não vai fazer skill. Fala com ela e ela vai falar assim, ah, eu quero rever minhas habilidades. Ah, pode pá. Vou conversar aqui então. I'd like to see a list of my abilities. Qual será que eu tiro? Eu vou tirar esse chacarrô, mano. Que é o bagulho que eu deixo com fogo. Essa aí é azulada. É, tira o chacarrô e... Ciclone-se, pá. É, que ele vai ficar te jogando para cima. Tem como você dar o aéreo lá. Vou tirar esses dois, vou tirar esses dois. Os outros eu vou usar. Tá, tá, tá. Tá, vou compartilhar minha tela para você ver então, mano. Vamo lá então. Caralho, o teu mundo é o mundo do Ichigo. Ué, é diferente? É, sim, sim. Tá, comecei, já comecei, já comecei. Nossa. Ela começa me batendo, mano. Isso não é legal. Ah, tua shikai é a de bomba. É bom isso? Não, é comum. Vai ter como você mudar. Caralho, filho. Você dá dano. Mano, é eu contrai eu mesmo. Tá, pega, mano. Mas isso daqui é injusto, pô. Pior que não é tão difícil. É só ficar na maciota. Olha isso. Mano, ela vai me tacar bomba, velho. Bomba, bomba. Me ferrei. Me ferrei eles. Hehe. Ô, caralho, que da hora. A roupa da tua shikai é a do Ichigo na bancai. Essa é tipo o Ichigo, só que bomba. É o Ichigo de bomba. Ah, velho. Tomei. Eu achei que ia ser mais difícil, porque você tá dando bastante dano. Eu não dava quase nada de dano quando eu tava... Não, mas olha isso, mano. Eu tomo muito dano, velho. Sim, mas... Eu não consigo dar tanto dano assim. Dá 5 por metade já. Ó, boa. Ai, 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 ai. Nossa, tu faz a mesma estratégia que eu. Tomei. Ficar batendo no ar e esperar o bicho passar e tomar risco. Nossa, ele me... Que vagabundo. Ô, esses bichos tão muito inteligente, mano. Morri, né? Poxa, que na metade da vida, mano. Eu tô bem ou você acha que eu vou demorar umas 1.000 horas? Mano, você tá bem. Você tá bem, sim. Segunda vez que você já chegou na metade. Se você continuar do jeito que você tá, eu acho que você mata em... Talvez umas 5 tentativas, sei lá. Então, vamos lá de novo. Eu vou morrer. Morri de novo, cara. Fica muito tempo aqui, mano. Eu já atendi isso. Eita! Pega, tem um bicho. Ô, vem cá por ar pra você ver que bichão que tem aqui, mano. É o menos? Sim, mano. Calma aí, eu tô indo. Será que eu consigo matar esse bichudo? Ai! Não consegue, mas vai tomar muito dano. Eu quero esse dano. Eu quero tentar. Cadê ele? Tô vendo. Tá aqui o bicheira, mano. Ai! Me dá muito dano, velho. Morri. Ele me matou, velho. Mano, então. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer o treino, então, com o Urahara. Porque eu não tenho vida suficiente pra tancar a minha própria espada, né, velho? Então, mas é... Mano, é... Eu não sei. Eu acho que você consegue matar o Urahara suave. Aí pega suas skills de volta pra lutar contra o Urahara, aliás. Tá, 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 tá. Como que pega? Vai lá, fala com a espada. Você é sério? Ué, é. É o mesmo jeito que você tirou. Você coloca. Vou ir lá falar, então. Conversar com o maluco. Tá, o que que eu faço? Tem que falar com o bichão? Ah, você tem quantos de dinheiro? Ah, tem... Duzentos. É, fala com... É quarenta de dinheiro. Você fala com ele, aí você vai em... I want you to train me. Ah, pode pá. E aí você vai em My Vitality. Pode pá. Cuidado. Ih, colei. Já começou? Tá aí. Que isso? Já começou, mano? É sério de... Ah, não, 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 não. Que jogo bosta, mano. Já começou o bagulho, nem avisaram, nem nada. Nossa, dá muito dano nele, ó. Bem de boa. Ah, pode pá. Dou mesmo. Só toma cuidado que ele também dá muito dano. Mas você pode tentar de novo, se você morrer. E aí vai ser dinheiros? É, mais quarenta. Nossa senhora. Pô, que bosta, cara. É, no começo é chato. Easy Nerd. Ele me mandou um Easy Nerd, mano. É pior que você tá tomando mesmo. Olha o morto aqui. Tô morto em pé, mano. Ó, o cara me pulou, mano. Nossa, o cara tá tipo... Não, não, não. Eu tô... Eu sou coitado de todos os bagulho, hein. Tá, já comecei aqui. Já tô mais ligado agora. Toma ligeiro. Já toma ligeiro. Pronto, vou matar. Matei. E o fio... Aperta a M pra você ver seu vitality agora. Tá... Pega. Tá louco. Subiu muito, mano. Falei, véi. Só que agora você pode fazer ele só daqui a trinta mil. Pô, galera. Muito bom. Eu vou passar sua vitality. É bom, mas é bom seu pa... Quer dizer, força agora não, né. Senão o bicho vai te dar um bilhão de dano. É, então... Deixa eu ver agora, então. Vou tentar refazer aqui a luta contra a minha espada. Que agora eu já tô mais poderoso. Tá, vou fazer o seguinte. Vou tirar minhas... Ah, é. Tira as skills. Sim, vou tirar minhas habilidades que eu sei que eu não vou conseguir acertar nele. Você vê que esse ciclone eu acho que eu consigo acertar, mano. O ciclone é bom, mas você tem como dar o comba aéreo. Que é só, tipo, você dar o dash e o botão direito. Taca ele pra cima. Não sei fazer assim. Tem que testar em jogo. Vamo ver se você... Porra! Eu quero... O diálogo não... Não dá. Olha isso, cara! Olha isso, cara! Olha isso! Olha isso, véi! Não, sem sacanagem. Não tem nem graça essa porra. Aí, toma! Viu? Pô, acho que eu vou ter que abusar disso, viado. Sim. Eu fiz isso na Bankai. Ô, meu velho, esse jogo é Nogento. É Nogento. Nojentada, véi, isso aqui. Olha isso, mano! Por que você não tá dando dano agora? Porque agora ele tá com a Vitality, né, mano? Ele tem mais Vitality, né, não? Não faz sentido isso? Sim. Ah, mano, encostou no meu nariz, véi. Eu laguei. Ih, mas dei dano nele. Que isso? Lagadou do dano, pô! Será que tu lavou, mano? Desisto. Ai, cara, que desesperador. Caso zoeira. попzir! Lo dê.